Evite aglomerações e atualize seu estilo de vida. É isso mesmo, venha participar do desafio virtual TV Polo 18 anos. Você escolhe correr ou caminhar 5 ou 10 quilômetros. Supere seus próprios limites e se inscreva até o dia 10 de novembro. Respeite as normas de distanciamento e corra no horário local que quiser. Inscreva sua equipe, tem medalha e camiseta esperando por você. A corrida está marcada para o período de 27 a 29 de novembro. O QR Code está aí. Leia o regulamento no site www.tvpolo.org.br. Participe! Desafio Virtual TV Polo 18 anos.